Olá! Nós sempre queremos ter um ambiente lindo, prático e organizado. Então agora aprenda você mesmo a fazer uma penteadeira que preencha todos esses requisitos. Em primeiro lugar de toda a decoração é a organização. Então pegue bandejas que você possa delimitar o local onde será guardado cada coisa. Um balde para colocar o secador, a chapinha, isso evita aquela perda de tempo que você tem porque o objeto ainda está quente. Mas esse balde tem que ser de inox, de ferro, de algum material que não derreta ou esquente muito com o calor. Outra forma bem prática de guardar o seu secador e a sua chapinha, evitando que ele estrague tanto a sua penteadeira como qualquer outro local do quarto ou do banheiro, é comprando um tubo de PVC, aquele que é bem a dobrinha do encanamento. Você pode pintar e revestir de tecido para combinar com o resto da decoração. Curte a nossa página, deixe seu comentário e se inscreva para receber as nossas dicas de decoração. Tchau!